Vamos iniciar então o vlog da Maratona Calha Março Olá, eu sou Ezequiel Souza e vamos então começar o vlog da Maratona Não quis começar esse vlog fazendo café porque na Maratona passada, meu filho Eu bebi tanto café que até hoje tem café na minha veia É perigoso se tirar meu sangue aqui agora, só sair trem preto Porque é muito café, gente, eu bebi mais de 3 garrafas de café aquele dia Em nome de Jesus eu vou estar liberto do café E nessa Maratona eu vou tentar não beber muito café Tentar Bom, gente, eu só estou passando aqui mesmo pra iniciar Agora são meia-noite e 13 Eu só vou mesmo iniciar esse vlog porque eu não pretendo ler nada da Maratona Até amanhã cedo, eu preciso descansar Hoje foi um dia muito puxado pra mim Então eu vou mesmo só dar continuidade a uma leitura que eu já estava lendo De uma pública aí que eu tenho que fazer, eu tenho que entregar essa leitura Então eu vou passar assim até onde eu aguentar Eu vou mesmo só ler desse livro Mas esse livro não vai ser incluído na Maratona Então eu estou lendo o Diário de MH Que é de Itális Paraíso, que é uma pública e vai sair o vídeo no canal E eu pretendo ler algumas páginas aí Até onde eu aguentar, eu tenho certeza que não vai ser muito Mas amanhã cedo eu vou vir aqui pra falar com vocês Do livro que eu vou estar lendo nessa Maratona E assim é iniciar oficialmente a Maratona Aquela Massa Então daqui a pouco eu volto pra atualizar vocês Bom gente, agora é quase 3 horas da manhã Estou aqui mega cansado Assim, parece que eu estou carregando um caminhão pipa em cima das minhas costas Porque sério, eu estava lendo ali Essas duas horas praticamente que eu fiquei lendo aquele livro ali Eu não li nem 50 páginas pra vocês terem noção Que eu lia 10 páginas e minha mente ia pra outro lugar Porque realmente eu preciso de cama Então agora eu vou dormir e vou tentar acordar amanhã cedo Umas 7 horas, 8 horas Assim, vai ser impossível? Vai ser impossível Mas eu vou tentar em nome de Jesus, amém Acordar cedo pra começar a ler o primeiro livro dessa Maratona Que vai ser Misery Que é um livro que eu vou estar lendo com o Mikael do Alegria Literária Que é a pessoa que sai no projeto comigo dessa Maratona E aí a partir de amanhã eu vou atualizando vocês tudo Que eu vou ler na Maratona Então agora eu preciso de dormir em nome de Jesus, amém Daqui a pouco eu volto Bom gente, bom dia Acabei de acordar Como eu disse pra vocês ontem Quando deu meia noite, no caso Que ia começar a Maratona Eu falei pra vocês que eu não iria focar no livro Misery Porque eu tinha que dar uma continuidade em um livro Que eu tinha que terminar de ler E é um trabalho que eu estou aí tendo Daqui a um dia vocês vão saber no canal Então eu tinha que investir o tempo que eu tinha ali Naquele livro Só que agora amanheceu, já é quase 11 horas da manhã E agora eu vou começar a ler Misery Bom gente, eu já vou fazer minha primeira atualização Eu estou aqui na página 53 É no capítulo 18 Eu vou começar o capítulo 18 Mas eu já parei aqui pra me começar Já falar com vocês do livro Primeira mão, eu já estou gostando do livro Tem aquela pegada bem de suspense mesmo Bem aterrorizante Apesar de eu ver aí que não vai ser um livro de terror Vai ser mais um livro psicológico mesmo Mas dá pra ver que Stephen King assim Pegou pesado aqui nesse negócio aqui Já dá pra ver que vai ser um livro assim Bem sofrido de acompanhar Nas primeiras páginas eu já vi aí Que o protagonista principal aqui Vai assim sofrer bastante coisa Na mão da menina lá Agora é quase meu dia e meio Eu vou parar um pouco Porque eu vou almoçar Então deixa eu ler o nome aqui gente Porque eu ainda não decorei o nome Aqui a gente vai conhecer a Annie Wilkes Será que é assim mesmo que se pronuncia? Se não for não vai perdoar nem é nome de Jesus E ela é muito fã de Paul Que é um autor de livros E é um autor renomado Ele tem alguns livros aí de bastante sucesso E ela é fã dele Mas ela é fã de um livro especial Que é o livro dele intitulado Misery Ela é obcecada nesse livro Ela se identifica muito com a protagonista desse livro E ela fica assim É aquela fã que fica esperando os lançamentos Esperando ali pra que venha ter novidades Daquela história que ela é tão fã Vai acontecer ainda a Corrência do Destino De uma certa noite Ela está andando ali perto Próximo a sua casa E vai estar aí um clima aí Pra ter uma tempestade Eu só não estou lembrado se é de neve Olha uma tempestade O tempo ali Tava ou não estava favorável E vai acontecer de ela ver um acidente Um carro ali E ela parar pra meio que prestar socorro E quando ela vai ali ver Quem está naquele carro É nada mais, nada menos Do que aquele autor Daquele livro que ela tanto gosta Ou seja, Paul, autor de Misery E ela vai Meio que ajudar ele Levando ele pra casa dela Cuidando dele ali Só que a gente vai perceber Que a ajuda dela Não é pra ele ficar ali Pra ele curar, não A ajuda dela É pra meio que sequestrar ele Ela vai tomar posse dele mesmo E muitas das vezes Aqui ela vai falar Eu sou sua fã número um E o negócio é muito doido Gente, eu estou assim Eu estou amando esse negócio E apesar de tipo Tá na página 50 Gente, já aconteceu tanta coisa Com esse homem Que eu estou assim Jesus, quando chegar no final Esse homem só vai ter o osso dele ali Porque a mulher É endemoniada Do satanás, gente Pelo amor de Deus Se alguém me admira A ponto de fazer isso Já vai me deixando Me seguir aqui Pelo amor de Deus Porque eu fico até com medo, gente O homem ali tem que beber até xixi dele Sangue de Jesus Tem poder Glória a Deus Porque a gente não é famoso desse jeito Porque o negócio é terrível Então pelo que eu estou vendo A gente vai focar muito nesse negócio Do que um fã é capaz de fazer E muitas coisas aqui Já estão acontecendo Já estão em desenvolvimento Pra gente ver O que vai ser pra história E o que eu achei interessante Que eu já estou adorando É que como ela é muito fã Desse autor E principalmente deste livro Que é o Musery Ela vai ver ali Que o autor mata Essa protagonista Que ela tanto gosta No livro E ela fica doida Aí com o trem O satanás baixa nela E aí com os negócios Vai acontecer Porque ela fica revoltada Ela não aceita Que essa protagonista Morre no livro E, gente É muitas coisas Que estão acontecendo Eu vou parar aqui Porque eu já falei Praticamente tudo que eu li E tudo que eu já achei Vou parar Vou ler mais 50 páginas Daqui a pouco eu volto Mas, ó Já estou gostando E vocês Como que está sendo A maratona de vocês Vai me comentando aqui, gente Não vai esperando o vídeo acabar, não Já vai conversando comigo aqui Me fala o que você leu Porque, é claro Quando você estiver vendo Esse vídeo aí A maratona já vai ter acabado Há muito tempo, né Mas vai deixando Deus te usar aí Comentando Daqui a pouco eu volto Bom, gente Já é quase 2h30 Eu parei pra almoçar Meio dia e pouco A última vez que eu vim aqui com vocês E eu conversei um pouco Comecei em alguma coisa e outra Aí eu voltei a ler Agora Eu acabei agora de chegar na página 100 Na verdade eu acabei de terminar A primeira parte do livro Decidi terminar a primeira parte logo Pra mim já partir pra segunda parte E o livro continua Naquela pegada maravilhosa Mas antes de eu falar Eu vou mostrar pra vocês Como é que está aqui o livro Eu vou mostrar A página que eu estou As marcações que eu fiz Pra vocês acompanharem comigo Bom, gente Então Já no primeiro negócio aqui Já comecei marcando Que eu gostei dessa frase E eu andei fazendo sim Algumas marcações Não muitas Mas tem algumas marcações Assim que eu achei necessário Pra mim fazer Até porque lá na frente Se eu precisar De alguma informação E já tem alguma coisa marcada E claro também Pra mim fazer uma resenha Pra vocês Que desse livro aqui Eu pretendo fazer a resenha Eu estou na página 104 Vou começar a segunda parte do livro E eu pretendo ler Até voltar aqui Agora até a página 220 Só o que acontece Pera aí Como vocês viram aí Eu li até a página 104 E eu pretendo ler agora É a segunda parte todinha Antes de eu vir aqui Falar com vocês Como é que está O andamento da minha leitura Só o que acontece Eu vou precisar De dar uma saída, gente Porque Como sempre Veio gente aqui pra casa E eu vou precisar De dar uma entra ali Na casa de um vizinho meu De um amigo meu Rapidinho pra conversar com ele Mas eu vou voltar Então eu acredito Que agora eu vou Passar aqui mais à noite Porque até eu chegar Na página 200 E alguma coisa Vai demorar E eu vou ter que dar uma saída Então até lá pra 6, 7 horas Eu acredito que dá Pra mim vir aqui Pra falar com vocês Como está o andamento da leitura Mas eu vou voltar Pra falar com vocês Essas outras 50 páginas Que eu li Foi assim Bem surpreendente Foi algo bem engajador Também Porque a partir de então A gente já acompanhou Agora Deixa eu ver de novo Que eu não consegui decorar O nome dessa menina A Anne Wilkes Eu acho que é assim Que se pronuncia A gente passou a acompanhar A meio que obrigar Agora a Paul A renascer A Misery Ela quer porque quer Que ele construa Uma nova história Que ele ressuscite A Misery A personagem dele Que era muito famosa Que ela gostava muito E agora Ela vai começar a fazer Coisas assim Absurdas Meio que torturando Ele mesmo É horrível de ver E na altura que eu estou Ele já está dependente Dos remédios Que ela havia ali Dado a ele Porque quando ela achou ele Ele estava muito Muito machucado Porque ele sofreu um acidente Então Ela andou dando Muito analgésico Ele Esses remédios fortes Que a gente sabe Como é que é E claro que ele ficou Dependente Gente Então Tem uma cena Que quase chegando Na página 100 Que é uma cena Onde ela sai Pra comprar umas folhas Pra ele fazer Escrever o livro E ele Meio que Anda Que ela arrumou A cadeira de roda Pra ele Ele meio que Tenta Buscar um remédio Porque ele não estava Aguentando de dor E é uma cena Que você fica sem fôlego Porque você sofre Junto com ele Porque ele está sofrendo ali Porque o medo Dela chegar E encontrar ele ali Então é uma cena De adrenalina Bem legal Então o livro Está no ritmo Bem gostoso Eu acredito Que eu vou soltar Alguns spoilers aqui Mas pode ficar tranquilo Que eu vou fazer Uma resenha Pra você que ainda Não leu o livro E talvez não queira Receber spoilers Eu vou fazer uma resenha Pra vocês conferirem Porque sim Vale a pena O livro está Uma pegada maravilhosa Eu acredito Por essas páginas Que eu estou lendo Que o foco do livro Vai ser esse Essa tortura Que essa fã Número 1 Vai fazer Com o Paul Pra fazer com que ele Escreva o que ela quer Gente eu estou com ódio Tão grande dessa mulher Que vocês não tem noção Assim ela é doida Nossa eu estou com Com a raiva dela Assim As risadas dela Eu fico imaginando Essa mulher Como ela conversando Vocês não tem noção Está assim uma pegada Bem gostosa Apesar de ser uma coisa Assim que você fica Com o coração na mão Que você fica assim Com dó do personagem Mas o livro está bem gostoso Então como eu disse Eu vou tentar agora Terminar a segunda parte Assim que eu terminar Eu volto aqui Pra falar com vocês Como foi O engajamento Como é que está sendo Como é que está sendo a leitura Dessa segunda parte Bom gente Deixa eu atualizar vocês de novo Agora é 6h20 Deixa eu ver aqui 6h23 E eu tinha saído Como eu falei com vocês Voltei E deu pra mim estar Continuando a leitura E eu consegui Terminar a segunda parte Como eu havia falado Pra vocês Que eu ia terminar A segunda parte Depois eu iria voltar aqui Pra comentar com vocês Então eu vou mostrar Aqui o livro Onde que eu estou Com as marcações Que eu fiz E depois eu venho aqui Comentar dessa segunda parte Com vocês Na atualização passada Eu falei com vocês Que eu estava Eu tinha lido até a página 104 E eu iria começar A segunda parte Sempre eu gosto de marcar Essas frases Que eles colocam assim Nos começos Das partes Que eu acho bem interessante Aí no caso O capítulo mesmo Começou aqui na página 107 Eu não marquei muita coisa Nessa segunda parte Eu só marquei Uma coisa aqui Que foi Uma cena Que eu vou até comentar Com vocês Que eu achei muito tensa E eu falei assim Jesus Eu vou marcar Porque quando eu for Falar desse livro aqui Eu quero sempre falar Dessa cena Que foi aqui na página 218 Então eu li Até a página 120 Então Essa segunda parte Deu pra ler bastante Que foi Da página 105 Praticamente A página 120 Então gente Eu não vou mentir Teve algumas partes Dessa segunda parte Que eu achei assim Bem arrastada Principalmente as partes Do livro Eu vou explicar pra vocês Pra vocês entender Que fica uma coisa complicada Pra quem ainda não leu Como eu já disse aí O livro se trata De uma fã A Anne Wilkes Que sequestra Paul Que é um escritor Um autor de livro Muito renomado ali E começa uma série De acontecimentos Mas entenda gente Essa mulher A revolta dela Eu acho que o ápice Da loucura dela Chega quando ela percebe Ali Que Paul matou Misery Que é a protagonista De um dos livros De Paul Que ela mais gosta A partir daí A tortura começa Porque ela vai querer Que ele escreva novamente O final Ela quer que ele Ressuscita A Misery Ela quer Porque quer que ele Traz ela de volta E Paul Vai ser meio que obrigado Porque ou ele faz isso Ou a série de acontecimentos Aí iriam acontecer com ele E ele começa ali A tentar Refazer Reconstruir essa história É assim que a gente Meio que começa Essa segunda parte A segunda parte Fica em volta disso Pra não contar O livro todo também Pra não falar muita coisa Entregar tanto assim Do livro Ele vai construir ali Ele vai montar ali Uma outra coisa E é isso que acontece Que eu falei Que ficou um pouco Arrastado Porque aí tem um livro Que no caso Conta a história de Paul E de Annie Wilkes Mas aí Dentro desse livro Tem um livro de Misery Entendeu gente Ele vai reconstruir A história de Misery Vai tentar Trazer ela de volta Então o livro É meio que alternado Entre a história Dos dois E entre esse livro aí Essa história aí De Misery E isso que eu achei Assim empurrado Porque eu sei que tem Tudo a ver Com o acontecimento Mas não sei Nessas partes Eu fiquei assim Meio assim Não tem Voado Meu perdido Eu confesso Que eu nem tava Prestando muita atenção Quando chegava Essas partes Porque o meu foco Ali era naquela história Eu sei que talvez Eu possa ter errado Por isso Mas assim É meu ponto de vista Eu não vou ficar Arrastando Entendendo bem Porque eu não quero Ficar esse ressaca literário Então sempre Quando chegava Na cena Do livro de Misery Dentro do livro Conta a história De N E de Paul Eu acho que tá ficando Tudo embolado Você nem vai entender Mas quando chegava Essas partes Que era parte Do livro Da história Desse autor Eu achava assim Bem arrastada Não sei se vocês Que já leram Ou que vão ler Algum dia Vão pensar como eu Mas eu achei Muito arrastado Essas partes Mas em contrapartida Quando chegava Também Na parte Da mulher Lá E de Paul Gente O negócio Ficava doido Porque essa mulher É psicopata Tem umas partes Que é doida Quando Annie Wilkes Vai na cidade Pagar uma conta Um negócio De hipoteca Da casa dela E ela teve que ir Nessa cidade E pagar Paul vai meio que Andar ali pra casa Andar meio que Na cadeira de roda Porque ele está Ainda muito debilitado Devido ao acidente E ele vai achar Tipo um livro De registro Dessa mulher E nesse livro Tem uma série De pessoas Que foram mortas Por ela Próximas a ela Então a gente Entende-se Que ela é assassina Então é aí que você Fica mais atentado A ela Porque ela não é Só psicopata Com o Paul O autor que ela mais gosta Mas isso é uma coisa Que vem com ela De muito tempo Mas gente Quando essa mulher Chega e ela percebe Que Paul Vasculhou ali na casa dela Mexeu ali na casa dela Essa mulher vira O satanás Gente Teve uma cena aí Eu vou falar Porque claro Aqui vai ter que dar Vou ter que dar spoilers Porque é um vlog Mas teve uma cena Que ela simplesmente Rancou o pé dele Por ele ter andado Gente O sangue de Jesus Tem poder É uma tortura Ler a cena Mas é gostosa De ler também Uma tortura Mas a gente gosta Não vou mentir Então isso Deixa o livro Com uma carga Uma pressão psicológica Muito gostosa A leitura Flui muito bem Então eu acho Que é isso Que está fazendo Até a leitura Desenvolver muito Eu acho que antes das nove Eu vou conseguir Já ter terminado Essa leitura Porque está fluindo Muito bem Agora eu vou mostrar Para vocês O que eu pretendo ler Antes de eu vir aqui Para falar com vocês De novo Bom gente Eu estou na página 220 É no Na parte 3 aqui E eu até marquei aqui Porque a parte 3 Vai até na página 316 Então na página 317 Começa a quarta parte E o livro Acaba Gente Olha para vocês Vê que vocês vão entender Porque eu marquei O livro acaba Na página 326 Então eu acho Que não compensa Eu vir aqui Fazer uma atualização Dessa terceira parte Depois fazer Da quarta parte Então provavelmente Eu vou finalizar Este livro E volto aqui Para atualizar vocês Tá bom Porque aí fica melhor Porque aí eu atualizo Dessa parte Da terceira e da quarta parte E mostro para vocês O outro livro Que eu vou ler Bom gente Então vou atualizar vocês Mais uma vez Acabei agora De finalizar a leitura De Misery Agora são 8 e 8h23 E eu acredito Que foi um tempo Bem ok O livro fluiu muito bem Apesar de ter aquelas partes Que eu já comentei Com vocês aqui Que para mim Foi um pouco empurrada Mas a leitura Para mim foi maravilhosa Também Outro livro De Stephen King Que eu simplesmente Adorei Então gente Para mim não dar Spoilers Spoilers assim Eu já dei Para mim não falar Muito do livro Para você ainda ter Aquela chaminha no coração Para ler Essa terceira parte Terceira e quarta parte Vai ficar meio que Paul tentando Ali arrumar Um jeito de fugir As mãos de Yane Ele tentando De todas as maneiras Arrumar um plano Teve uma cena aí Que foi pessoas lá Ajudar ele Mas a gente viu Como essa mulher Realmente é psicopata E o que ela fez ali Para continuar Ali mantendo Paul ali em cativeiro Então tipo assim É um livro muito agoniante Vimos ali no final Da segunda parte Que ela arrancou Praticamente A perna de Paul E ela também arranca Um dedo dele Gente Ele sofre demais É um livro assim Que como eu já disse Não é terror Mas o psicológico aqui Steven King trata muito bem E mexe sim com o seu psicológico Você tem que parar sim Para digerir aquilo tudo Que você está lendo Mas a leitura é maravilhosa Eu dei quatro e meio Por causa daqueles problemas Que eu tive ali No período da leitura Aqueles negócios Com a gente empurrado Aquele excesso de palavras Que ele fala Que eu odeio Que o Steven King fala Que quase todos os livros Essas palavras nojentas Meleca Que não sei o que Eu não gosto Dessas pronúncias em livro Então tipo assim Aqui neste livro Eu não sei se é porque É um livro pequeno Mas parece que é o que mais tem É esses negócios Meleca Não sei o que Odeio isso Então por isso Que eu dei quatro e meio Mas em si A leitura é maravilhosa Super fluida Sem sombra de dúvida Foi um dos melhores finais Assim que eu li De livro de Steven King Porque a gente bem sabe Que Steven King é conhecido Por cagar final E este final aqui Eu achei bem eletrizante Muito top Eu achei assim Um livro muito bom Só teve esses contras aí Mas não interfere nada Na leitura A leitura é sim maravilhosa Eu não vou falar muita coisa Porque vai sair resenha dele No canal Gente como ainda Não é nem nove horas ainda Não vencemos nem vinte e quatro horas E é quarenta e oito horas De maratona Eu vou adiantar É claro Algumas outras leituras Que eu preciso de adiantar Então agora Eu me propus a ler A primeira crônica Do livro As Crônicas de Nárnia Que é projeto lá do canal Então essa primeira crônica Tem noventa e seis páginas E eu quero ler Essas noventa e seis páginas Até antes de meia-noite Porque eu tenho mais outro livro Para adiantar E eu quero também Nessa maratona Adiantar E finalizar A terceira parte Dos Miseráveis Então tipo Eu não vou pegar um livro Em específico Porque eu quero Adiantar esses projetos Que tem no canal Daqui a pouco Eu volto Para falar com vocês Como está o andamento Dessa leitura E falar com vocês O que eu vou fazer E daqui a pouco eu volto Bom gente Eu vou atualizar vocês Sobre Nárnia Eu acabei agora De finalizar A primeira crônica E adorei Todo mundo que tinha lido O livro As Crônicas de Nárnia Tinha me falado Que tinha Muita coisa relacionada A religião Muita referência A Cristo E eu sou uma pessoa Que quem me conhece Sabe que eu sou extremamente Apaixonado com a religião Principalmente com o cristianismo Eu sou uma pessoa Assim Que eu já fui evangelista Então eu tenho um temor Muito grande Então para mim Essa leitura Funcionou muito Eu não vou falar Muita coisa aqui Porque é projeto Do canal Nárnia Vai sair um vídeo Específico Mas eu vou só mostrar Para vocês O que eu li da crônica Bom gente Então A primeira crônica Começa aqui No caso E eu li Até A página 98 Que termina aqui Então essa segunda Que está marcada aqui É para o mês que vem Então eu li esse aqui Tive algumas marcações E eu adorei a leitura Agora já vou partir Para o próximo livro Na verdade Eu vou terminar De ler A terceira parte Das miseráveis Está muito arrastada Essa terceira parte Então está muito difícil E eu preciso de terminar Porque semana que vem Eu preciso de liberar O vlog da terceira parte Para vocês O vlog não É um diário de leitura Então eu preciso de terminar Está faltando 100 páginas Então eu acredito Que eu consigo Eu não sei se eu falei As horas Agora é 10h49 Então eu terminei 10h49 de ler As crônicas de Nárnia E agora 10h50 Vamos colocar assim 11h Que eu vou tomar um cafezinho E vou fazer alguma coisa 11h Eu vou começar a ler Então Os miseráveis Eu quero terminar No máximo Até umas 3, 4 horas Eu vou colocar bastante tempo Porque como está muito empurrada Aí vocês já viram Assim que eu terminar Eu volto aqui Eu não vou comentar Muita coisa do livro Aqui no vlog Mas eu vou voltar aqui Só para falar com vocês Ok Eu terminei E vou falar com vocês também Qual vai ser o próximo livro Que eu vou ler Tá bom? Ai gente Eu estou morto Ai Deus Terminei Graças a Jesus Aleluias Ai Terminei agora De ler a Terceira parte Doas miseráveis Agora é 2h25 E Ai Eu não sei nem se eu vou conseguir Continuar a leitura Porque eu estou morto Eu sou simplesmente Morto e cansado Mas eu vou continuar Deixa eu levantar Para mostrar para vocês O que eu li E o que eu vou ler Peraí Bom gente Eu leio Os miseráveis Pelo Kindle E eu faço As marcações No Kindle Depois eu volto Aqui para o livro E vou fazendo As marcações No livro Como eu já disse Agora é 2h25 2h30 né Então eu achei Que eu consegui ler Em um tempo legal E Estou aqui Na quarta parte Já li isso aqui Tudo Não nessa maratona Mas eu li 100 páginas Nessa maratona Ai Agora eu não sei Se eu marquei Para vocês Aonde que eu comecei A ler Ai meu Deus do céu Na página 759 Peraí gente Aqui Eu comecei a ler aqui Né No livro 7 Então eu li isso aqui tudo Mas 100 páginas Ai para maratona Foi empurrado Né O habitual Mas é Graças a Deus Eu consegui Eu achei até Que eu li rápido 100 páginas O que Eu comecei a ler 11 12 1 2 3 horas e meia Praticamente Se fosse outro livro Eu tinha lido Muito mais 100 páginas Em 3 horas e meia Mas por ser o livro Os miseráveis Eu dou glória a Deus E agradeço de pé Porque é um livro empurrado Gente Então Amém Não vou falar muita coisa Que vai sair também Diário de leitura no canal Então aguarde Então eu finalizei Esses dois projetos Então agora Eu vou tentar ler Mais alguns livros E eu vou mostrar pra vocês O livro que eu vou pegar Agora pra ler Eu peguei pra ler Gente Esse aqui Elevador 16 Que é um spin-off Ou um conto Da série As Crônicas dos Mortos E o livro tem 60 páginas Gente Então eu acredito que assim Uma hora Uma hora e meia Não sei Dependendo de eu Aguentar ou não Não sei se tá dando Pra vocês verem a olheira Parece assim Que eu passei Aquele negócio preto No olho Mas não é não É a olheira mesmo Aí eu pretendo ler Esse aqui com uma hora Então daqui a pouco Eu vou voltar pra vocês Pra falar Mas também não vou falar muito Porque Vai ter vídeo no canal Então vocês já viram Aqui é só mesmo Li Só Entendeu Também porque o vlog Vai ficar 5 horas E a gente quer que vocês Vê o vlog todo Mas eu sou com muita expectativa Pra esse livro Apesar de eu estar muito cansada Eu estou gostando bastante Do feedback Tem várias pessoas Me mandando mensagem Me marcando lá nos stories Isso aí É muito legal Eu adoro isso Ver a interação de vocês Não só de eu estar conseguindo Mas ver que vocês também Estão conseguindo Então tomara que a gente Conseguisse adiantar Bastante leituras aí Ai gente Eu vim aqui pro quarto de cá Porque o Lucas dormiu Aí vocês já viram né Nossa Mas eu estou cansada Pera aí que eu vou pegar Meu celular Pra falar com vocês as horas Então gente São 4 e 6 4 e 10 Vamos colocar assim né Vamos fazer as coisas redondas E eu acabei de finalizar Eu vou mostrar o elevador de C6 Eu vou mostrar pra vocês As marcações Gente como eu disse Ele é um livro Bem pequeno Tá vendo Ele tem 60 páginas 60 páginas Poucas marcações Mas teve E eu gostei muito do livro Por ser um conto E por ser um livro bem rápido Eu achei que o autor Arrasou Arrebentou mais uma vez A boca do balão Porque o livro Continua sendo eletrizante Essa série Já está se tornando Uma das minhas preferidas E aqui nós vamos conhecer A trajetória de Mariana No período em que começou Esse apocalipse zumbi No Brasil E a gente vai acompanhar Ela ali Lutando pela sua sobrevivência Até ela conseguir Ser resgatada Mariana Ela vai ser Uma protagonista Muito Que vai ter uma peça Muito chave No livro 3 da série Que é A Senhora dos Mortos Eu já estou nesse livro Então eu vou começar a ler O próximo livro que eu vou ler Vai ser ele Eu li os dois primeiros da série Li a Spioff E agora eu vou entrar Nessa Senhora dos Mortos Não nessa maratona Mas eu vou Só para vocês entenderem Mas esse livro aqui É super recomendado Eu super recomendo Para vocês que queiram Conhecer a série Para ver se vocês vão dar Ou não uma chance Ele é muito barato Então é menos de 10 reais Porque é um livro bem pequeno Então se você quiser comprar Está um preço muito ok Para vocês conhecerem o autor E talvez dê uma chance Para ler a série toda E ele também está disponível No Kindle Unlimited Então se vocês quiserem E tiverem esse plano E está de graça Para vocês que assinam Esse plano Eu vou começar agora A ler gente Um outro livro Eu não sei se eu vou conseguir Porque eu estou morto Mas é morto Mas eu vou tentar ler Pelo menos as 100 páginas Do Diário de um Banana Ele tem 200 e poucas páginas E é uma leitura muito rápida É um livro assim Duas horas de leitura Você consegue ler Mas infelizmente Eu não estou para isso Para aguentar duas horas Mas eu vou iniciar E depois eu volto Para atualizar vocês Bom gente Eu vim aqui Para finalizar esse vlog E pedir desculpa Porque mais uma vez Eu flopei no vlog Porque eu esqueci o celular No domingo De manhã Na casa de um amigo meu E eu só fui pegar ele hoje Que é segunda-feira E eu peguei ele hoje de manhã E foi uma manhã muito corrida Eu só estou podendo finalizar o vlog Agora à tarde Que já é quase 5 horas da tarde E está sendo corrido Mas eu tenho aqui que finalizar Para gravar Porque eu já quero liberar Essa semana o vlog para vocês Mas como vocês viram aí A maratona foi muito fluida Eu li mais do que eu imaginei Que eu leria Eu consegui finalizar Misery Eu consegui finalizar A primeira crônica de Nárnia Eu consegui finalizar também A terceira parte Dois Miseráveis Que estão até aqui atrás Dos dois já Que eu já até coloquei aqui Eu consegui finalizar O elevador 16 E eu consegui finalizar Mais três outros livros Que são livros pequenos São livros fáceis de leitura Porque são livros pequenos São livros de bem fácil leitura Então sim Eu já sabia que eu conseguiria Terminar esse livro Nessa maratona Por isso que eu coloquei eles Para me ler Depois da minha última atualização Eu tinha comentado com vocês Que eu iria começar a ler O Diário de um Banana E eu comecei naquela madrugada mesmo Só que eu não aguentei finalizar Apesar de ser um livro Assim que é bem rápido Duas horas assim Investida na leitura ali Você conseguiria terminar Com certeza Mas eu estava muito cansada Então eu optei em não continuar Mas eu terminei No outro dia No caso no domingo Eu consegui finalizar mais um Esse aqui é o quinto livro Do Diário de um Banana E eu gostei bastante Assim Eu acho essas histórias Bem Como é que eu posso dizer Bem educativas Que tem uns abordamentos Assim Que eu super recomendaria Para a mãe e pai Dar esses livros para os filhos Que é livros bem didáticos Aonde você aprende muita coisa Aprende a não ser egoísta É muita coisa É assim Eu super me identifico Com esses personagens Eu super me identifico Com essas histórias Esses livros Eu conheci na verdade Primeiro as adaptações Eu gostava muito Da minha infância Então eu quis trazer Os livros Para a minha fase adulta E eu estou simplesmente Adorando Aí eu aproveitei o meu domingo Quando eu já tinha finalizado O Diário de um Banana Eu curti o domingo todo Saí Fiz o que eu tinha que fazer E a tardezinha Quando eu voltei para casa Gente Que eu já estava sem celular E não tinha como atualizar vocês Eu finalizei dois livros Que na verdade Vai ser publi aqui do canal Então eu tinha que finalizar Logo esses livros Que é esses dois aqui Que é o Alzheimer Deixa eu ver Espera aí Para pegar Alzheimer A família é a doença E o Alzheimer O cuidado e o amor Aqui vai falar muito Sobre a doença Alzheimer De como você investe O seu tempo As formas que essa doença Atinge a família Mas não só a família A pessoa também Que sofre de Alzheimer E o que eu achei Muito interessante do autor É a forma como ele nos ensina A passar por essa fase Por esse tempo Porque isso está sujeito A estar em todas as famílias Não estamos longe De que isso aconteça Com nós também Então eu sim Adorei este livro Então eu peguei aqui Meu celular Para me mostrar para vocês A quantidade de páginas Que eu consegui ler Nessa maratona Eu comecei lendo Misery Que era 326 páginas Depois eu passei Para Nárnia Que eu li a primeira Crônica de Nárnia E essa crônica Tem 98 páginas E depois eu fui Para a terceira parte Dos Miseráveis Eu queria finalizar Nessa maratona Que os Miseráveis Também a projetam No canal E para finalizar Essa terceira parte Faltava 100 páginas Então eu também Li essas 100 páginas Depois dos Miseráveis Eu fui para o elevador 16 Que é um livro Bem curtinho 60 páginas Então eu li assim Com uma pegada Bem rápida E depois eu comecei Diário de um banana Que é 217 páginas E depois eu li Esses dois livros Com o tema Alzheimer Um tem 159 páginas E o outro tem 140 páginas Totalizando o final Assim da maratona A quantidade de páginas Que eu li nessa maratona Foi 1.100 páginas Gente eu fiquei muito feliz Com esse resultado Eu não imaginaria Que eu conseguiria ler Esse tanto aí Nessas 48 horas Até porque Foi um final de semana Assim muito elétrico Chegando gente aqui em casa Eu tendo que ir na casa De algumas pessoas Eu esqueci no meu celular Então vocês já viram aí Não foi um negócio Tinha tudo para não dar certo Mas graças a Deus que deu Então eu pude aí Adiantar algumas leituras Que eu achei até Que eu não iria conseguir finalizar No mês de maio Mas graças a essa maratona Eu consegui E eu espero muito Que vocês tenham conseguido também Eu finalizo essa maratona aqui Super feliz Espero que vocês tenham lido bastante Comenta aqui embaixo A quantidade de páginas Que vocês leram Quais os livros Que vocês leram Vamos fofocar aqui nos comentários Vai assistir também O vlog do Mikael Do Alegria Literária Que ele também está postando hoje No momento que eu estou soltando o meu E fiquem atentos aí Porque mês que vem Vai ter maratona literária de novo Vai ser 48 horas de novo E vamos tentar ir ler mais Vamos tentar ir adiantar as leituras Essa maratona calha massa Assim foi top Eu amei E eu espero que vocês também Estejam gostando desse projeto Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau E até a próxima Tchau 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 Tchau